oi bom dia pessoal hoje 1º de agosto 2020 começando mais uma vez aí com os vídeos do youtube do palhaço picolé pede chulé tá bom hoje 1º de agosto 2020 vamos conhecer a horta orgânica do palhaço picolé vamos lá bom pessoal tá um pouquinho de sol olha aí a horta orgânica esse aqui é o feijão é faz aí uns cinco dias que foi plantado tomate essa tomateira foi transportada ontem pra cá aí mais feijão tomate aí o pau ela vai subir aqui a vassoura bom aqui temos uma tomateira e o pimentão bom aqui abacaxi fava a garrafa e a garrafa o gotejador bom fica gotejando lá uma tampinha pra não dar mosquito da dengue ok certo futuramente aqui vai ser o inhame né tem um pezinho aí de pimentão aqui nesse balde de água foi reaproveitado água mineral vai ser o inhame aqui eu tenho esse aqui pessoal ó alho tá bom só quem vai os passarinhos aí para se encarregou de plantar outras botar a lista né eu vou descobrir o que é aqui eu tenho um pé de pinha a fruta do conde aqui uma roseira mamão isso aí tudo nasceu aí foi jogado na pimentão tá bom aqui outro pé de tomate bom aqui tem feijão aí pimentão aí pimentão orgânico sem adubo é sem veneno gotejador a campinha do gotejador caiu aqui choveu aqui a tomateira maracujá ali tá sujindo o pé de maracujá embaixo o abacaxi tá ali no cantinho abacaxi onde você plantar vai dar outro abacaxi é o terceiro abacaxi aqui para fazer chá aqui temos o ovo né casca do ovo que é para evitar as borboletas por aí a largata por o ovo aí da largata é horta orgânica do palhaço picolé e aqui o primeiro pé de tomate a tampinha para não dar o mosquito da dengue certo até a cabeça de jaca aí ó tá gotejando vamos ver se a gente filmar aqui deixa eu ver aqui capim santo faz aí uns 15 dias foi plantado capim santo e ali já tem tomate é o primeiro pé que deu tomate vamos ver aqui se a gente localiza tomatezinha ali ó tomate tem aí tem aí muda de palmeira imperial ó uma muda a fava aí tá subindo pé de fava subindo aqui na imperial na palmeira imperial aqui tem tomate e tem um um dois três mudinha de pimentão aqui eu tenho feijão e pinha plantada em uma garrafinha em um pé de de véu de noiva aí cortei o véu de noiva né que tava grande demais aqui o véu de noiva foi cortado aí foi colocado aí uma garrafa com um estrume estipo ligado né aí o pé de pimentão aí aqui outra tomateira e a garrafa tá pingando veja aí ó vai pingando passa o dia pingando aí a semana toda uma garrafa d'água ó corta orgânica do palhaço picolé e aqui a gente tem surgindo aí ó feijão girimum tá escorrendo aqui o girimum ó sempre uma casca de ovo vai evitar aí de largar tá olha depois eu vou explicar aí a pimentão aqui eu tenho um semente de maçã tá secando aí a semente de maçã nessa tampinha laranja para depois transportar aqui abacaxi a no cone o cone que não prestavam um cone de trânsito que foi plantado abacaxi feijão tomate e o gotejador tudo junto coberto com um prastinho para não dar mosquito da dengue aqui um balde que tava abandonado aí na rua né corra eu reaproveitei ó a bacia de fazer massa pedreira com tomate feijão e o pimentão aqui breve vai ser feijão feijão mais tomate olha aqui vai dar três oi de feijão né eu pretendo que foi plantado aí né nessa caixa de isopor que vem imprensado no móvel tem uma tv imprensado nessa isopor e isso tudo aqui só na entrada né aqui ó na frente de casa Maria tá aí né Maria pretende encher aqui de planta né aqui é só aqui no beco tem a tomateira mais outra e um pimentão mamão mamão e aqui carrafas onde serão reaproveitadas com o plantio de novas hortaliças e aqui tá tudo reciclado aí pessoal eu não gasto uma prata com nada aqui vamos ver o cercadão da fava tá subindo aí a fava fios cabros de vassoura tudo reto reto ali reaproveitada os fios de telefonia que são jogados na rua e pedaço de pano para fazer as composteira pinha fita a fruta do conde aqui coentro aqui ó tudo reaproveitado foi transportado ontem saia coentro tem coentro alface e couve aí ó aí ó pimentão breve ao lado alface feijão feijão mais feijão aqui a brevemente será muda de pimentão nessas nesses cubicos aí de iogurte aqui ó aqui uma bananeira né um balde reaproveitado a bananeira ao lado um chuchu foi plantado ontem aqui preparando a composteira casca de ovo resto de fruta resto de casca de legumes aqui material aqui uma lata reaproveitada com couve e vamos ver aqui no corredor entrando no beco o quintal o girimum essas rosinhas essas rosas aí eu não plantei foi esse visto dos passarinhos né das árvores aí eu plantei só a tomateira o abacaxi que tá aqui embaixo certo o girimum foi que veio aí nas composteiras quando preparei as composteiras com restos de frutas e verduras lá da pia aqui mais girimum né outra marca é diferente essa aqui eu não sei que marca é essa de girimum e nem qualidade é essa outra aqui fava essa aqui eu não sei o que ainda vou descobrir nasceu aí ó a fava vai ser toda aqui no varal ó e lá vem chuva aqui ó reaproveitada aqui isso aqui foi de um aquele aquele material de passar pano em empresa né que tem uma vassoura aí tirei o fundo ó a riata de uma bolsa aqui aqui feijão tomate e cebola olha a cebola aí ó cebola tem logo duas aqui ó aqui ó aqui ó a cebola ó brevemente essa cebola tudo reaproveitado aí ó aqui é semente de uva semente de uva tudo reaproveitado aí ó aqui é é inhame nasceu aí em xerim né aqui nós temos um pepino foi plantado ontem ontem pepino foi replantado né aqui em cima tudo reciclado ó feijão ó o sol aí em cima feijão feijão aqui temos coentro nessa composteira aqui outro pé de tomate suspenso pretendo espalhar ele todo deitado aqui no varal aqui subindo aí pela parede ó pepino olha aí o pepino vendo tem um baldo aí que foi plantado junto de um abacaxi o abacaxi ele ele tanto faz como tá se tem dois ou três em um lugar aí e aqui foi os primeiros a ser plantado né mamão aqui ó aí o balde ali passa foi daqui que eu tirei lá aquele cestinho que tá pendurado lá tá vendo tá vendo ó reaproveitei todinha fiz o gotejador no na vassoura o gotejador pingando água direto aí ó na tomateira e no feijão certo tudo reaproveitado aí ó aqui ó tomateira anã já tá com florzinho né outra tomateira aí e um dos pés de tomate mais antigo é esse aqui né o mais velho ó já tem tomate vamos localizar ali a tomate cadê a tomate cadê a tomate cadê a tomate cadê a tomate aqui ó aqui eu plantei e já esqueci o que foi né faz uns 15 dias e aqui olha ó um bebedor né um filtro é aproveitado com feijão ovo ovo pra não dar largata tomateira e futuramente aí ó maracujás tá subindo aqui no varal ó ó dois pés de maracujás um vai pro lado direito e um vai vai seguir aí o lado esquerdo aqui feijão tomate 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 dá muito fácil é muito fácil da tomate se expandir e feijão pepino é pepino não pimentão aí o pimentão ó e aqui uma escada que foi reaproveitada aí né tava no lixo serve aí pra colocar aí aí como se fosse uma maternidade aqui essa escada uma escada reaproveitada aí ó aqui debaixo da caixa d'água aí uma garrafa de vinagre reaproveitada lata de leite uma garrafa de álcool tudo reaproveitado aí ó bom esse é o nosso primeiro vídeo do palhaço picolé pé de chulé paraíba aqui na nossa horta orgânica e aqui mais tomate é o que mais tem tomate segundo lugar é mamão terceiro lugar é jirimum quarto lugar pimentão e brevemente aqui vou encher essa mesa aqui aproveita aqui são tudo cementeira viu coentro coentro alface couve aqui um copo de leite calificador aproveitado dê a segunda vida todos esses alvegérias tá bom pessoal muito obrigado a todos esse é o primeiro vídeo da nossa horta orgânica tá bom e vamos ver aqui onde é que eu faço transportar os cimentos olha aí pessoal coloca as cimentinhas aí nas bandejas de ovos com estico de boi tá vendo e aí surge aqui é um regador fiz um regador para regar aqui tá seca a garrafa vou encher depois aqui como é que é feito limpa todo o pé do tá vendo abacaxi coloca um pouquinho de água e essa aqui já está pronta para plantar isso aqui brevemente logo logo eu vou ensinar passo a passo como reproduzir mudas olha aqui ó surgindo as raízes quando a raiz estiver grande bastante no caso desse aqui já está enorme já pode ser plantado viu vou só arrumar um balde para plantar isso aqui ó tá vendo olha tá vendo primeiro a ser plantado vai ser isso ó você pega uma porçãozinha uns 3 d'água de água uns 3 dedos d'água e bota tá vendo tá limpa você consumir o abacaxi é só limpar aqui no cantinho né cortar e colocar aqui na água aonde vai dar futuramente daqui um ano abacaxi tá bom muito obrigado a todos bom um abraço palhaço picolé 9 8 7 20 91 7 6 né 2 2 2